Já ouviu falar no Simples Nacional para Dentistas? Você que é da área de odontologia e você trabalha como quase todos os profissionais, que é como pessoa física, como autônomo, prestando serviço em algum consultório, em alguma clínica, ou até mesmo no seu próprio consultório, mas atuando como autônomo, você precisa conhecer o Simples Nacional, porque isso vai reduzir significativamente a sua carga tributária, sobrando muito mais dinheiro aí no seu bolso, beleza? Pessoal, meu nome é Eduardo, eu sou contador, aqui nós somos especialistas na área de abertura de CNPJ, tributação, para toda a área da saúde, e nós viemos aqui trazer esse conteúdo muito importante para você que é dentista, e eu tenho certeza que com essas informações você vai economizar muito dinheiro aí com pagamento de imposto, beleza? Então vai dando like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber esse vídeo sempre em primeira mão, compartilhe com seus amigos esse conteúdo, e se você precisar de ajuda profissional para reduzir sua tributação, abri seu CNPJ, na descrição do vídeo tem os nossos contatos, nossos sites, nosso WhatsApp comercial, chama lá com a nossa equipe para te atender, beleza? Mas vamos lá! Simples Nacional para dentistas, Simples Nacional para consultórios de odontologia, o que é isso? Como funciona? Vale a pena? Pessoal, vamos lá, de forma bem rápida eu vou ilustrar aqui as diferenças tributárias entre o dentista que trabalha como autônomo, pessoa física, e o dentista que abre um CNPJ no Simples Nacional, beleza? Se você trabalha como autônomo, dentista, pessoa física, você está sujeito a uma tributação que pode chegar até 27,5% de imposto de renda, mais 20% de INSS. Então é uma tributação muito elevada, que se você estiver pagando tudo o que deve pagar, não está sobrando muita coisa para você, e se você não está pagando, você corre o risco de uma possível autuação com a Receita Federal, e atualmente o cenário está muito diferente de antigamente, onde a Receita Federal agora está fiscalizando pelas contas bancárias, tá? Então, num determinado momento você pode cair numa malha fina e ter que pagar toda essa montanha de imposto como pessoa física. Agora, se você abrir um CNPJ para serviços como dentista, enquadrar esse CNPJ no Simples Nacional, você pode começar pagando apenas 6% de impostos no Simples Nacional para dentistas, que traz uma redução muito grande. Isso é possível com um planejamento tributário, onde é usado ali uma regra que o governo criou, que a Receita Federal criou, chamada Fator R, onde você inclui o seu ProLabore na folha de pagamento do seu CNPJ, e a sua carga tributária do CNPJ sai de 15,5% para 6% inicialmente, trazendo uma grande redução, e ainda você vai contribuir com o INSS pagando uma alíquota muito menor do que os 20% que você pagaria como pessoa física, pagando apenas 11% pelo CNPJ. Então, é muito vantajoso, vale muito a pena, você precisa sim conhecer essa opção tributária para você reduzir sua carga e ficar ainda 100% regular com a Receita Federal, beleza? Se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo, e se você precisar de ajuda profissional para abrir o seu CNPJ e enquadrar você no Simples Nacional, na descrição do vídeo tem os nossos contatos, chama lá que será um prazer te atender. E se você gostou, dá um like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos dentistas, que vai ajudar também, com certeza, eles a reduzir sua tributação, beleza? Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!